Em comemoração aos 20 anos de Wings, eu finalmente tomei a decisão de mostrar toda a minha coleção. E olha o cabelo do gato, mais radiante que o sol! Vou começar pela linha das Magic Wings ou Charmix. Vou começar primeiro pela Bloom, que inclusive a roupa de todas elas fui eu que fiz. Eu acho essa linha muito, muito linda, porque inclusive eu tenho todas, né? As roupas da Bloom eu fiz em 2020, por isso que ela tem um acabamento meio mal feito, digamos assim. Mas mesmo assim ela é uma das que eu acho mais linda, principalmente pelas asas. Eu amo esse formato das asas dela de verdade mesmo. E pra quem me pergunta como que eu fixo as asas nas minhas Wings, eu fixo com velcro. Só que ao invés de grudar o velcro na roupa, eu colo diretamente nas costas dela, né? Que é pras asas ficarem bem mais firmes. E deu certo em todas até hoje. Mostrando agora a Stella, eu também fiz as roupas dela em 2020. E a única coisa que realmente estraga todo o visual dela são essas botas horríveis que eu fiz. Que tão xoxas, bem xoxas mesmo. Eu pretendo refazer algum dia, mas até esse dia chegar vai ser isso mesmo. Mostrando agora a Aisha, depois da Bloom, Magic Wings. Essa é a minha favorita, porque a roupa dela alcançou um resultado tão lindo, gente. De verdade mesmo, eu gostei bastante. E eu queria muito poder mostrar mais detalhadinho e poder falar mais. Só que o vídeo vai ficar muito longo. Então vocês vão ficar somente com essa beleza aí mesmo. Mostrando agora a Flora, depois da luta contra as tricks. Porque pelo amor de Deus, esse cabelo, amiga, não dá. O cabelo dessa boneca ainda me assusta pra passar chapinha. Mas o dia dela ainda chega. Gente, essa boneca, ela é bem bonitinha mesmo. Eu gostei bastante do resultado da roupa. Só eu não sei de onde que eu tirei que as botas dela tinham essa divisão de rosa mais clara pra rosa mais escuro. Mostrando agora a Musa, que depois da Bloom e da Aisha, ela é a minha favoritíssima também. Porque o resultado da roupa dela ficou muito bom. O cabelo, o corte da franja, os fones, os acessórios. Eu achei que ficou muito bom, de verdade. Passando agora pra Tecna. Aqui o resultado dela não me agradou muito, mas também não ficou assim tão ruim. Eu acho ela assim bem bonitinha, de verdade mesmo. Gostei bastante das asas como ficaram. E principalmente do capacete que eu fiz de cola quente, a partir de molde de papel. E, gente, foi bem difícil de verdade mesmo, mas acabou saindo. Gente, que cabelo é esse? Meu Deus! Mostrando um pouquinho melhor como ela fica com o capacete. E também aproveitando pra mostrar essas botas que, gente, foi muito difícil fazer esse salto que nem é no desenho. Mas acabou saindo. Mas, no geral, ela ficou muito bonita, de verdade. Só que o resultado não alcançou, assim, tudo que eu tava esperando. Agora, saindo das Magic Winks da Witch Toys. Agora vamos pras Magic Winks da Mattel. Começando pela nossa diva da Chama do Dragão. Eu tenho essa Bloom Magic Charmix. As únicas coisas nela que são originais é a saia e o topzinho. De resto, foi tudo coisa assim que eu fiz. E eu ainda tive a gentileza, né? De ajeitar os brilhinhos do vestido dela, pintando novamente. Esse coração da bolsa dela eu arranquei de um lacinho que eu tinha. E eu tinha feito o brush Charmix pra ela, só que eu fiz o favor de perder. E só pra mencionar mesmo, eu sim tinha feito luvas pra ela, só que elas nunca alcançaram o resultado das originais. Agora, a nossa queridíssima Flora, que é o contrário da Bloom, veio com uma das luvas e com a bolsa Charmix dela. A cor da parte de cima do vestido dela tá meio estranha, porque ele veio branco. Eu tive que pintar porque tava desbotado. E eu tô tirando o brush Charmix pra vocês verem que ela veio com o colar dela, assim. Não dá pra ver muito bem, mas tá lá, meninas. No geral, ela é uma boneca, assim, muito linda e muito fofa, de verdade. Agora, mostrando a Estela, o visual dela é um dos meus favoritos. A única coisa que ela veio de original é as duas chuquinhas laranjas no cabelo e a tiara dela. E a bolsa Charmix dela veio no lote da Bloom e da Flora Charmix. Agora, mostrando a minha segunda favorita da Mattel, porque depois da Bloom, meus amores, a Aisha é a minha favorita, de verdade mesmo. Porque a roupa dela alcançou um resultado, assim, tão lindo e tão parecido com a boneca original que eu amei, de verdade mesmo. Nada que tem nela é original, tudo fui eu que fiz, mas eu acho que dá pra perceber porque ficou tão bom, mas não ficou, assim, tão, tão bom. Mas, juro, essa boneca é muito linda, muito perfeita e maravilhosa. Agora, mostrando as bonecas repetidas, eu vou ter essa Bloom, que ela era originalmente uma Flutter Magic. Eu fiz as roupinhas básicas dela, ela veio de lote com a Aisha, a moça não vendia a Aisha separadamente, então, praticamente a Bloom veio de brinde. E tá aí, belíssimamente, muito linda e maravilhosa. Agora, passando pra Flora, eu fiz a versão dela em Chantix, que essa boneca em si seria uma versão... Eu não sei o nome da versão, mas seria praticamente aquela lá que ela tem a roupa de baile, de quando... Ai, não lembro, gente, mas... Ela tinha uma gargantilha em formato de rosa, aí eu fui pesquisar no Google e ela tem um vestido todo luxuoso de baile, então... É essa daí, gente. Aí eu fiz a roupa de Enchantix, fiz as asas e ela ficou muito, muito lindinha, de verdade. Agora, curtam para a parte 2! Tchau, tchau!